Música 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 Vocês já ouviram falar do loteamento Portal do Horizonte? Com toda certeza, é aqui no Vila Nova e eu estou também verdadeiramente encantada porque a imobiliária Zatar parece que adivinha exatamente aquilo que as pessoas estão sonhando Olha, isso aqui é um sonho e eu quero cumprimentar a minha amiga Claudine, tudo bom minha amada? Tudo bem Fabíola, é você? Tudo, gente, eu vou te passar agora o microfone para que você convide o nosso público telespectador para vir conhecer e investir nesse lugar tão bacana, nós estamos em Joinville, gente nem parece Não parece Isso mesmo Fabíola, estamos no Portal do Horizonte, no Vila Nova mais um lançamento de imobiliária Zatar, o início da nova vida serão entregues 250 lotes a partir de 240 metros quadrados loteamento todo assaltado, saneamento básico, eletricidade, água tudo o que você necessita para construir e para morar nesse empreendimento O loteamento localiza-se em uma das melhores áreas do Vila Nova, perto de supermercados, padarias comércio de uma maneira geral, perto da BR, ao mesmo tempo perto do centro é um bairro tranquilo, 31 mil habitantes, uma população muito bem respeitada um bairro que está crescendo com segurança, vale a pena você vir conhecer os lotes e fazer a sua reserva no 3028-9069, visto que são poucos lotes e sendo da imobiliária Zatar assim que for liberado para venda, será tudo vendido com certeza o prazo de pagamento, como é da imobiliária Zatar, você que escolhe a vista, a curto, a médio ou a longo prazo é financiado diretamente com a empresa tem muita vegetação, muita área verde aqui no bairro também enfim, é muito lindo aqui e o portal do horizonte está cada vez mais lindo logo será entregue, por enquanto, só reservas novamente 3028-9069 venha conhecer, fazer a sua reserva e não perca essa grande oportunidade seja para morar ou para investir é um grande negócio Música 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 Música